Salve Maria Imaculada, Viva Cristo Rei, eu sou Tiago Bruno, aqui para o canal Católicos de Verdade, hoje segunda-feira, dia 14 de fevereiro, e a Palavra de Deus está em Marcos 8, do 11 ao 13. Naquele tempo saíram os fariseus e começaram a discutir com ele para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal vindo do céu, e suspirando profundamente em seu espírito ele disse, Por que esta geração procura um sinal? Em verdade vos digo que esta geração nenhum sinal será dado, deixando-os, embarcou de novo e foi para outra margem. Palavra da salvação, glória a vossa, Senhor. O importante a gente entender aqui essa passagem é que eles não tentaram nem barganhar, porque muitas vezes nós rezamos e tentamos barganhar com Deus. Ah, eu faço, se eu fizer isso, Senhor, se eu me faz esse milagre, se eu fizer aquilo, as famosas promessas. Ah, eu fiz uma promessa para Deus que se eu parar de beber, eu vou alcançar uma graça. Eu fiz uma promessa para Deus que se eu parar de fumar, eu vou alcançar tal graça. É isso, as pessoas querem barganhar, querem trocar alguma coisa com Deus. Em muitos casos, a pessoa, ela não tem uma conversão daquilo ali, ah, eu preciso parar de fumar, prejudica a minha saúde, vai ser bom para mim, e eu tenho que ter força de vontade e fé em Deus que eu vou conseguir. Porém, a pessoa condiciona isso a uma promessa, a alguma coisa que Deus tem que dar em troca. E, tipo assim, o que é a grande motivação da pessoa é ela receber aquela barganha de Deus, e não em si, com fé em Deus eu vou conseguir vencer isso. Então, esses fariseus aqui, eles queriam, na realidade, era provocar Jesus. Eles já tinham em seu coração, como a gente leu alguns capítulos atrás aqui, eles já tinham em seu coração, que eles queriam matar Jesus. Então, essa ação aqui é uma ação pensada, é uma ação que eles, de certa forma, sempre queriam achar motivos para condenar Jesus de alguma forma. Não pense que eles queriam um sinal do céu, porque eles iriam se converter. Não, é óbvio que não. Quantos milagres Jesus realizou milagres na frente deles, como o homem daquela mão seca, que ele curou na frente de todo mundo. E eles ficaram observando para ver se Jesus iria curar, e Jesus curou. Olha, semana passada, nós vimos aquela passagem, que os fariseus ali perguntaram para Jesus, porque os discípulos de Jesus comiam com a mão suja, e não cumpriam a lei dos antigos. Então, eles estavam sempre procurando algum motivo para poder acusar e matar Jesus. E por isso mesmo que Jesus fala para vocês, nenhum sinal será dado, porque ele já estava ressuscitando mortos, ele já estava curando todas as enfermidades. Para que eles precisavam de um sinal para provar a divindade de Jesus? Eles já viam, mas o que eles queriam, eles pediam esse sinal do céu, porque se Jesus não realizasse, eles falavam, olha lá, nós pedimos, ele não realizou, esse daí não é filho de Deus, esse daí não é profeta, não é nada, é apenas um charlatão querendo enganar o povo. Tudo é desculpa para condenar, para apontar o dedo. E isso é muito normal e comum nos nossos dias de hoje. Você vai falar assim, ah, será, será? Tem muita gente que só está esperando o momento certo para puxar a cordinha da arapuca e nos pegar. Então, muitas vezes nós achamos que certos questionamentos, certas perguntas que as pessoas fazem para nós são apenas perguntas, mas não é, não é apenas perguntas. A pessoa está querendo ler as coisas que nós fazemos para um dia prejudicar a gente. Isso é muito comum em empresas, um puxando o tapete do outro para querer subir degraus. A pessoa não quer subir merecidamente, mas ela vai galgando esses degraus, puxando o tapete das outras pessoas. Se precisar prejudicar, prejudica. Se precisar mentir, mente. Eu tinha, quando eu era bem jovem, um rapaz que era muito amigo meu. Nós andávamos sempre juntos, éramos bem próximos. E, mesmo sendo bem próximos, eu comecei a descobrir que esse rapaz, ele mentia sobre mim para as outras pessoas. Ele inventava as minhas situações minhas para as outras pessoas que não aconteciam. Então, ele realmente, na linguagem do meu tempo, na linguagem jovem, ele fazia a caveira. Abre o parênteses, né? Desculpe o meu jeito de falar, mas ele era uma pessoa bem complicada. A partir do momento que eu descobri isso. E o que eu fiz? Demorou para eu entender, mas quando eu entendi, eu me afastei dele. Não é o fato de dar o perdão ou o fato de, ah, mas você tem que perdoar. Não, eu não tenho nenhuma mágoa dessa pessoa, não tenho nenhum sentimento de rancor, nada. Mas, tem momentos na nossa vida que nós precisamos entender e dar passos contrários a alguns acontecimentos. Porque, se a pessoa te prejudica, te prejudica, te prejudica, te prejudica, o que você vai fazer? Você vai ficar ainda dando liberdade e dando confiança para essa pessoa? Não, amizade, relacionamento, essas coisas, precisa existir confiança para ser algo verdadeiro. Se não existe confiança, ó, não funciona, não serve. E o nosso relacionamento com Deus é da mesma forma. É uma amizade verdadeira, é uma confiança. Se isso não existe, não vai adiantar promessa, não vai adiantar nada. Porque Deus não é um supermercado. Deus não é algo que você pode comprar a sua graça, comprar o milagre, não. Nós precisamos merecer. Nós precisamos fazer por onde que essa graça, esse milagre chegue na nossa vida. Isso é intimidade, isso é perseverança. Isso é, muitas vezes, em momentos que nós não queremos rezar, nós temos que rezar mesmo assim. Porque isso gera confiança, gera amizade. Ah, mas aquele amigo meu, quantas vezes, em uma amizade dessa humana, de relacionamentos humanos, O que a pessoa necessita é de um ombro amigo, nos momentos de dificuldade. E muitas vezes, em nossas vidas, no momento que nós temos de coisas boas, nós nem lembramos de Deus. Daí chega no momento da dificuldade, no momento do problema, ai meu Deus. Deus, mas é uma relação de troca. Eu só preciso de Deus quando eu estou com algum problema. Quando está tudo bem, ah, Deus, nem agradecer, não agradeço. Que situação é essa? Então, nós precisamos, sempre. Está tudo bem? Muito obrigado, agradecer a Deus, ter essa amizade. Que bom, Senhor, que a sua bênção, a sua mão, tem feito minha vida ser uma vida legal, uma vida boa. E daí, quando chegar no momento da dificuldade, você vai ter muito mais chance de receber a graça. Por quê? Porque daí Deus vai olhar para você e falar assim, olha, no momento da alegria, ele sempre caminhou aqui do meu lado. E agora, no momento do problema, eu vou caminhar do lado dele. Não que Deus, ele olhe dessa forma, ele realize a graça dessa forma. Não. A palavra de Deus vai dizer que você só precisa ter fé, que Deus realiza muitos milagres. Mas, o principal exemplo desse esquema que eu aqui falo, é os santos. Os santos serviam a Deus o tempo todo, felizes, infelizes, na alegria, na tristeza. Eles rezavam, eles não mudavam os hábitos deles, eles tinham aquele padrão. Momento de rezar, vamos rezar, momento de... E isso gerava essa intimidade, que quando eles pediam alguma coisa para Deus, se realizava. É isso que eu quero dizer. Um relacionamento com Deus de intimidade, de verdade, de fidelidade, isso gera milagres. A fidelidade com Deus gera milagres. Então, nós precisamos fugir de ser fariseus, de querer uma troca, uma barganha, e passarmos a ser amigos de Jesus, porque Deus é um milagre e vem naturalmente na nossa vida. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração. O que é 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 o que